O árbitro olha lá, jogadores todos fora da A, grande área, tudo certinho. Autorizado o Davidson pra bola, paradinha, bateu. Taneride! Gol! Davidson, cobrando o pênalti. O goleiro São Paulino, Felipe Alves, foi pro lado esquerdo. Davidson, com categoria, colocou a bola no cantinho esquerdo, pro fundo da rede. Aos seis minutos de partida, etapa inicial de jogo, Davidson. Davidson, cobrando o pênalti, abre o placar e é gol do Cuiabá. É festa da torcida Cuiabá na Arena Pantanal. E agora, e agora, Felipe Alves, tira a bola do barbante, confira o placar. Olha lá no placar da Arena Pantanal. Cuiabá, um, São Paulo, zero. Autorizado o Davidson, levantou a bola fechada, bateu no zagueiro, vai entrando. Taneride! É do tricolor mais querido do mundo, Luizão. Luizão zagueiro, ele foi lá no Pololô, na entrada da pequena área, depois da bola cruzada. Acabou tocando nela, por último, e mandando pro fundo da rede. O goleiro do Cuiabá, dá sinal de que a bola bateu no braço, mas ela está no fundo da rede. Vibra a torcida São Paulina, presente na Arena Pantanal e em todo o Brasil, ouvindo a Transamérica. Luizão, até que enfim, um gol chorado, um gol sofrido, um gol pendido, um gol aflito, um gol pendido. Luizão, aos 35 minutos de partida da etapa complementar de jogo, empata. Luizão, camisa 32, a bola está na rede. E agora, e agora, goleirão João Carlos, tira a bola do barbante, confira. Olha lá, no placar da Arena Pantanal, São Paulo, um, Cuiabá também, um.